Oi pessoal, eu sou a Tássia da NIG e da Rochinol, estamos mais uma vez aqui no Conecta participando desse evento. Esse ano a gente traz novidade da NIG, a corda do Cacau pra violão agora, a corda singa, deixa eu com a carinha dele. E na linha Rochinol todas as cordas nossas estão de cara nova, você pode conferir tudo nas nossas redes sociais, tanto da NIG quanto da Rochinol.